Antes de eu aparecer aquele, para nossa alegria, que foi conhecido mundialmente, eu fazia isso antes. Meu apelido na missão era Elda e Alegria, porque eu chegava assim na casa do povo. Bom, irmão, que alegria! Eu fazia, literalmente. Aí de repente apareceu o vídeo. Cinco horas da manhã de terno na tua porta gritando, que alegria! Apareceu o vídeo. Aí todo mundo, ai, Deus sei de onde você tirou, que alegria do vídeo. Eu? Eu não. Eu fazia que alegria faz tempo. Aí meu apelido era... Gilberto conta para casa que ele era tipo aquele vídeo que surgiu para nossa alegria. Mas ele contou que ele não copiava, ele fazia bem antes dele. E os brother começam a rir, imaginando o Gil de terno na porta dos outros, cinco horas da manhã, gritando, para nossa alegria! Quem aí lembra desse meme, desse vídeo que viralizou bastante? Os irmãos gritavam para nossa alegria! E se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele super like. Aproveite e corre aqui para assistir mais vídeos do canal. Esses vídeos que estão passando agora na tela, corre aqui para assistir. Foram postados aqui no canal, então corre, deixa aquele super like. E deixa aqui um comentário, uma sugestão de vídeo, que eu venho para vocês.